Na posição de número 44, nós temos um filme francês, bem bonito. Em português, ele foi traduzido como Intocáveis, simplesmente Intocáveis. Em inglês, aconteceu uma coisa interessante, porque é um filme francês, como eu falei. Em francês, é Antouchable, que é Intocáveis. Mas, em inglês, em vez de ser a tradução, The Untouchables, Os Intocáveis, porque já existia um filme muito famoso e muito bom, por sinal, um filme tipicamente americano, sobre o Al Capone, chamado The Untouchables, em inglês ficou um título meio esquizofrênico, então ficou The Untouchable. Percebeu? Ficou The e a parte em francês. No Reino Unido, ficou simplesmente Untouchable, ou Untouchables. Não, no singular, Untouchable. Talvez também, para não confundir com o filme americano, The Untouchables.